E tem, vamos ver aqui, ó, Briga, Pilhado e André Rizek trocam farpas ao vivasso, hein? Vídeo do Depois dos 90, vamos que vamos! ...torci tanto contra uma seleção, um bando de jogador milionário, o Mbappé, maior salário do mundo, vive postando relógio de luxo, roupa de luxo, assim como o Raí, o hipó... Hum, invejoso! ...pócrita, que vive na fortuna brasileira que foi fazer campanha na França, ele fez também. Então pra essa seleção que resolveu se politizar pra algo tão nocivo... Meu Deus do céu! Salve, galera! Quem aí viu a treta entre o André Rizek e o Pilhado? Os dois se estranharam ao vivo e cutucaram o outro em suas redes sociais e programas de TV. Após a eliminação da França na Eurocopa, o Pilhado pegou no pé de uma parte dos torcedores e o apresentador da Globo tomou as dores para si e se liga só no que rolou. Que faz, hein, mano? É porque o Pilhado é de direita e os caras... E os caras da França ali se manifestaram em entrevista, falando que... Eram contra a extrema-direita, não sei o quê, não sei o quê lá... E o Pilhado tava tomando as dores aí da... Que faz, hein, mano? Que maravilha! Que maravilha ver essa seleção francesa de um bando de jogador hipócrita Que vive cheio de fortuna e que resolveram se politizar pra esquerda na França Estão eliminados! Vai, Mbappé! Vai fazer política! Meu Deus! Eles foram se politizar, fazer campanha pra uma esquerda corrupta, uma esquerda suja! E aí, como eu tô comendo... Mano, quanto que é o conhecimento do Pilhado sobre a política na França? É isso que eu quero tá vendo, mano... Sei lá, mano, eu acho que é quase zero, irmão... Como se eu fosse um espanhol, porque o Mbappé, o Tio Ameni, que foram fazer campanha pra esquerda Eles vivem no luxo, hein? Eles que pregam tanto a esquerda... Vai, sai, Mbappé! Sai! Vai fazer política! É, o cara é doente, cara... Vai lá fazer campanha pra esquerda! Que a Espanha tá classificada! Nunca torci tanto contra uma seleção! Um bando de jogador milionário... O Mbappé, maior salário do mundo, vive postando relógio de luxo, roupa de luxo, assim como o Raí, o hipócrita, que vive na fortuna brasileira, que foi fazer campanha na França, ele fez também. Então, pra essa seleção que resolveu se politizar pra algo tão nocivo, vaza! Vai embora! Vai fazer campanha política, que vocês estão eliminados da Euro! E a partir de agora, eu sempre torço contra essa seleção que quer politizar pro que é ruim pro povo! E que aí pode satisfazer o interesse deles! Tchau, França! Que fase do pilhado, hein, velho! É, a opinião do pilhado realmente é forte e não agrada a todo mundo. Isso fez com que o Rizek sentisse as dores daqueles que pensam diferente. E o apresentador deu a sua opinião em seu programa ao vivo. Mas antes de ouvirmos o que o André tem pra dizer, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. para que você possa continuar acompanhando as notícias do nosso futebol todos os dias por aqui. Bora pro vídeo! Cansado de pagar por mil assinaturas de canais diferentes? O jogo do... O Adenas dá uma puladinha. ... geopolítica, muitas vezes motivado por aquilo que acontece no futebol, né? Tão fanático por futebol que se informa por isso. Eu tenho convicção que muita gente não entendeu o que aconteceu na França e qual era a luta dos jogadores franceses. Então eu vi muita gente chucra mesmo, ignorante, dizendo Ah, foram lacrar e perderam um da Espanha, tomaram gol do ladrão. Ele tá imitando o pilhado. Minimal, não tem nada a ver com lacração, isso. Eles estavam lutando pela própria sobrevivência. Eles estavam combatendo um grupo classificado pelo próprio comitê de política eleitoral da França como extremistas, que dizia abertamente que não reconhecia aqueles atletas, filhos de imigrantes, como franceses. Que queria a extinção deles, como cidadãos franceses. Eles estavam lutando pela própria existência, pelo direito de existir. Não é uma briga de direita e esquerda. Pois é, mano, o cara lá nem entende o que que tá falando. Mano, ele só viu que é... Falaram que é extrema-direita, então... Lá é Bolsonaro, não sei o quê, e meteu o pau. Mano, ele nem sabe o que que ele tá falando, entendeu? Porque é zero problema ser de direita ou ser de esquerda. Isso é uma disputa política que querem... Dois grupos, campos, que querem o bem comum e tem caminhos diferentes pra chegar no bem-estar social. Pensam de forma diferente. O problema é você ser um extremista, como era esse campo político da França que falava abertamente que era contra a existência desses atletas. E essas pessoas chucras aqui no Brasil, que não entenderam que tava em jogo, acabaram comemorando que eles foram eliminados por um gol do Lamine Amal, que é filho de marroquino com uma mãe de Guiné Equatorial, ou seja, que representa justamente a luta dos jogadores franceses. É gente que não entendeu nada, gente muito chucra, muito ignorante, que não entendeu o que tava acontecendo com os jogadores da França. Jogaram muito mal a Aerocopa, mas não tem nada a ver com a luta que eles tiveram por existência. É, rapaziada, eu não sou lá de defender a Globo, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Não tem nem como defender aqui o Piliado nesse debate aqui, né? Pelo amor de Deus, não tem nem condição, mano. O Piliado não sabia merda nenhuma do que tava acontecendo lá, quis meter o pau e se ferrou, mano. Perdeu o debate. Não manja nada, cara. E aí vem os jogadores da Argentina e cantam isso. Eles jogam pela França, mas são de Angola. Isso aí é sacanagem também, velho. Meu Deus do céu, que... Tudo bem ter a música... É, tudo bem não, é. Porque a música é bem zoada, né, velho. Mas uma coisa é os torcedores cantar e outra coisa os jogadores, né, mano? Pelo amor de Deus, não pode entrar nessa pilha, né, mano? Não pode entrar nessa pilha aí dos torcedores, né, mano? Que bom que eles vão correr. Se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana. O pai deles cambojano, mas no passaporte francês. Um grito abjeto, cara. Acho que a reação é pouca até. Foi pouca até. Governo francês, federação francesa... E vai aumentar, cara. Vai ter ainda uma grita mundial maior. Além dessa confusão, o craque Neto também deu a sua opinião sobre o caso de racismo que aconteceu na comemoração da seleção argentina após ganharem a Copa América? Se liga só. Vamos lá. Se fosse o Neymar que tivesse feito o que o pessoal da seleção argentina fez... Eu concordo. Concordo com o craque Neto, hein. Mas o Neto meteu essa aspa aqui. Ô Messi! Quem você pensa que você é? Aí ele já perdeu todo... Aí ele já perdeu todo o sentido do que ele tá falando. Ô Messi! Quem você pensa que é, meu irmão? O que que o povo brasileiro já tá falando? O que que eu estaria falando aqui? O que que o Bruno estaria falando? O que que o Souza estaria falando? O que que o Veloso estaria falando? O que que a imprensa estaria falando? Pô, como é que pode? Ô Messi, quem que você pensa que você é? Quer dizer, a gente é o Messi pra nós, né? Não dá. Não, tá aqui, mano. Ô Messi! Ô Messi! Quem você pensa que é, meu irmão? Meu irmão não, né? Meu irmão é carioca, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ô Neto! Quem você pensa que você é? Por falar do ensai do Messi, velho. Jesus amado. Ele tirou totalmente fora do contexto, né? Mas pelo amor de Deus, cara. Que frase absurda por essa do Neto, né? O Messi, quem que pensa que você é, meu irmão? Tá achando que você é quem? Jogou na red, Messi. A gente enxerga o Messi, o cara... O futebol, anos luz na frente de todo mundo. Mas você como capitão, você acha justo isso aí? Até porque todos nós aqui, quando o povo argentino falava que você era espanhol, o que que a gente falava aqui? A gente defendia você. Aí uma seleção argentina racista. Homofóbica. O que vocês fizeram, em relação aos jogadores da França, mostra o quanto que vocês aí da Argentina, vocês não têm nenhum tipo de visão do que é o ser humano pra mim. E se colocam uma coisa tão medonha, é tão feio o que aconteceu, que aí vocês que usam a internet, vocês que usam o Instagram, vocês são tão pipoqueiros, vocês todos aí. Porque quando vocês fazem o macaquinha, vocês logo depois pedem desculpa. Então aguenta firme o posicionamento. Aguenta firme o que vocês fizeram aí depois do jogo da Argentina, que vocês ganharam um título da Copa América. Vocês acabaram com os jogadores da França. Verdade. Vocês fizeram uma coisa tão ridícula por parte de vocês, vocês argentinos, que nos chamam de macaco, os macaquitos. Eu já torci várias vezes pro Messi. Ô Messi, você não tem opinião, irmão? Você não é capitão da sua seleção? Como é que você deixa... Aí o Enzo Fernandes, que joga no Chelsea, né? Que fez aí o vídeo, né? E que pouca gente falou nesse país, e que pouca imprensa falou sobre isso, né? E poucos comentaristas têm coragem de falar, e apresentador também. Eu não acho, acho que bastante gente falou, mano. Pô, como é que pode? Mas qual a atitude de um capitão como o Messi? Ah, mas se fosse o Neymar que... Não, o Messi não tem nada a ver também, né, velho? Ele vai brigar com todo mundo, todo mundo festejando lá, ele vai... Ah, qual é essa porra aí? Não sei o quê, mas eu acho que não sei lá, velho. Se tivesse gravado, terminando o jogo, sendo campeão do mundo, xingando todo mundo, a gente tava dando pau no Neymar aqui, né? A gente ia tá acabando com ele, né? Mas do Messi ninguém fala... Mas por que ninguém fala nada no Messi? Que capitão que é esse que deixa a sua seleção argentina ser campeão da Copa América, e aí fazer um vídeo desse com os jogadores franceses? Vocês são de brincadeira! E esse país aqui ninguém faz nada. A FIFA é uma vergonha em relação a tudo isso. É só ver as federações, é só você ver a Comebol que aconteceu na final do campeonato, a televisão não fala nada, quem patrocina não fala nada, quem dá o dinheiro não fala nada. Aí vem um trouxa como eu aqui e fala essas coisas aqui, e daqui a pouco recebo umas... Intimações. É isso, rapaziada. O bagulho tá doido. Rapaziadinha lá, o Endo Fernando se ferrou lá no Chelsea. Agora ele vai ter que se ver lá com os franceses lá, mano. Metade do time é francês, eu quero ver agora, né? Deixa os likes dão, é nóis.